Me diz, qual a diferença entre esse homem pra esse homem? E qual deles te passa uma estratégia de imagem de poder? Adivinhou, né? Bora então analisar essa estratégia de imagem e como você, homem ou mulher, pode trazer elementos de poder na sua roupa quando você precisar passar essa imagem. Confesso que eu resolvi fazer essa análise porque, primeiro, eu sou super fã, apaixonada por Suits e por Harvey Specter. Quem não é, né? E aí, quando eu fui pesquisar o ator no Google, eu me deparei com uma pessoa completamente diferente, gente. Inclusive, não achei nem ele bonito. Porque justamente o que impacta no Harvey é toda a personalidade do personagem e também todos os elementos de imagem que compõem, assim, aquela coisa do personagem poderoso. Então, para aqui rapidinho e já se inscreva no canal, ativa as notificações pra você receber os vídeos primeiro e não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, hein? Se a gente for reparar no próprio Gabriel Match, né? No dia a dia, nas fotos de street style que eu achei, a gente consegue ver que ele usa muitos elementos sem estrutura, t-shirt, algodão, até cardigan, que é um elemento ali do estilo romântico nos homens, né? Geralmente sem estrutura. E mesmo quando ele tá de alfaiataria em alguma premiação, a gente repara que não é aquela alfaiataria ajustadíssima, super estruturada que o Harvey usa. Então, quais foram os elementos dessa estratégia de imagem que o Gabriel Match e toda a equipe, né? Produtores e os stylists da série trouxeram pra trazer essa imagem de poder e que você também vai poder aprender. Bora lá, reparem. Primeiro o uso das cores, porque a primeira coisa que comunica na nossa imagem, a primeira coisa que chega ao olhar é a cor. Então, acerte na psicologia das cores certas pro seu objetivo. Ele sempre tá com tons mais fechados e tons mais sóbrios. O que que são tons mais sóbrios? Cinza ao invés do vinho, que é mais quente. Preto ao invés do azul marinho, que também é mais quente. Porque uma coisa que a gente estuda na estratégia de imagem é que quanto mais quente a cor, mais proximidade você traz, mais conexão. E não é essa construção do personagem de poder, né? Do Harvey. Quando ele usa tons claros, é aquele branco puro. Quase nada de estampas, porque estampas também geram conexão, informação, acessibilidade. Ele tá quase sempre ali em peças lisas, ou às vezes aquelas estampas muito, muito tradicionais, como listras. Inclusive, no meio da série tem até um flashback dele mais novo, em outro emprego, e ele ainda não tinha essa pose toda, não tinha esse status que ele tem na série. E lá ele tá com uma gravata vermelha, com uma camisa azul, com uma postura totalmente mais descomplicada. O cabelo também diferente. E aí a gente vê exatamente a diferença do Harvey hoje pro Harvey naquela época do flashback. É muito interessante essa mudança. Depois das cores, a gente tem as formas. Linhas retas ao extremo. Lembra do cardigan que a gente falou? Que traz linhas arredondadas, deixa até o ombro mais arredondado, traz arredondamento aqui, botão. No caso do Harvey, ele usa ternos com caimento impecável. E a gente já vai falar de caimento. Mas o caimento impecável, ele não deixa a peça arredondar no corpo. Então ele traz mais linhas retas. E também, caimento e acabamento, tecido bom, aquele corte bem feito, aquele terno que a gente sabe que foi feito no alfaiate, por exemplo, também comunicam o perfeccionismo que tem a ver com a personalidade do Harvey também, né? Sempre intacto nas suas palavras. Os acessórios também sempre impecáveis. A gravata impecavelmente caída exatamente na altura do cinto que tem que ser. O sapato perfeitamente invernizado. Inclusive tem essa imagem aqui que mostra a diferença do Mike pro Harvey. os dois advogados, os dois muito tops de inteligência. Mas como o tênis da imagem do Mike consegue trazer essa acessibilidade, a empatia que o personagem tem, essa jovialidade, comunicação, que a gente não vê no Harvey. E os dois estão de terno. Então, se você tá me assistindo até aqui, me manda aqui no direct o que você tá achando dessa análise. E, presta atenção, não é só um terno que te traz seriedade e poder, tá? Os dois aqui estão de terno. E por fim, o cabelo. Se a gente vai reparar, o Gabriel, ele tem o cabelo até mais bagunçadinho. Às vezes ele tá com o cabelo maior. E olha a diferença que faz. Quando os dois, o Harvey e o Gabriel, de terno, o cabelo faz diferença. O cabelo do Harvey também comunica perfeccionismo, porque nunca tem um fio fora do lugar. E eles trouxeram o topete, que é um elemento de muito poder. Porque ele associa e passa uma mensagem inconsciente de coroa. Então, você e mulher, quando quiser ir num evento, quiser passar um pouquinho mais de poder, faça a franja mais tupetuda ou até um penteado que tenha um leve tupete, porque sim, passa a mensagem de poder e dominância na imagem. E aí, gostaram dessa análise? Então, me conta aqui nos comentários se você usou essas dicas, colocou em prática no dia que você precisava passar poder, e se funcionou, hein? Quero saber. Não esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal, ativando o sininho. Beijo!